Música Oi pessoal, e dando sequência aos vídeos da segunda temporada da série e personagens do Espiritismo, hoje nós vamos falar um pouco da história de um homem que possui o espírito empreendedor e venceu com galhardia a escorregadia e perigosa prova da riqueza. Só lembrando que com esses vídeos nós buscamos resgatar a memória da doutrina espírita por meio da história e da cultura, trazendo um pouco de conhecimento. Porém, nós reforçamos que se vocês quiserem saber mais e se aprofundar nesses assuntos, devem sempre pesquisar nas fontes que nós deixamos aqui na descrição e também nos créditos finais dos nossos vídeos. E então, para vocês não se esquecerem, já deixem o like nesse vídeo, pois é importante para o canal, inscrevam-se aqueles que ainda não estejam inscritos e ativem o sininho para receber a notificação sempre que publicarmos um vídeo novo por aqui. Nos sigam também lá pelo Instagram, lá nós sempre postamos novidades sobre os vídeos aqui do canal e também buscamos divulgar eventos e acontecimentos do movimento e da doutrina espírita. E então vamos ao conteúdo do vídeo de hoje. Música 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 Frederico Figner nasceu na madrugada de 2 de dezembro de 1866 em uma casa humilde na cidade de Milevsk, perto do Tabor, República Tcheca, então Roêmia e parte do Império Austro-Húngaro. Ele era compatriota de outro missionário, que também viria para o Brasil cumprir a sua tarefa de uma longa vida como imigrante e que adotou as terras brasileiras como pátria do coração. Música Estamos falando de Francisco Valdomiro Lóris, que chegaria ao Brasil dois anos depois de Frederico Figner e cuja história nós já contamos aqui no canal. Eu estou deixando o link para a história de Lóris aqui nos cards e na descrição. Música Filho de pais pobres e família judia, Figner tinha que imigrar para o Novo Mundo, como faziam os jovens da Europa Central naquele tempo. Aos 13 anos, sai do lar paterno e vai para a cidade de Bequim aprender um ofício. Em 1882, aos 16 anos, deixa definitivamente a terra natal. Parte com sua maleta de imigrante para Bremerschaffen, de onde a bordo do vapor Elby, como passageiro de terceira classe, ruma para os Estados Unidos, só levando dinheiro para a travessia. Música Viveu nos Estados Unidos, no México e também na América Central, sempre buscando os meios para sua sobrevivência e para ajudar sua família, que havia ficado na Europa. Em 1891, toma um vapor e desembarca em Belém do Pará, trazendo na bagagem um aparelho pelo qual ficou encantado nos Estados Unidos, que registrava e reproduzia sons por intermédio de cilindros giratórios e havia sido inventado na época por Thomas Edison. Naquela cidade, começou a exibir a novidade para o público, que pagava para registrar e escutar a própria voz. O sucesso foi imediato e de Belém, Frederico se dirigiu para outras praças, sempre com o gravador a tirar colo. Passou por Manaus, Fortaleza, Natal, João Pessoa, Recife e Salvador, antes de chegar ao Rio de Janeiro, no ano seguinte, em 1892, já falando e entendendo um pouquinho do nosso idioma e com um razoável pé de meia. Na Cidade Maravilhosa, Figner abriu sua primeira loja, a Casa Edison, em um sobrado na rua Uruguaiana, onde importava e comercializava esses primeiros fonógrafos. E foi ali que ele também ajudou a divulgar a máquina de escrever em todo o Brasil. Em 1897, Frederico Figner casa-se com o Esther de Freitas Reis, e desse feliz enlace, nasceram seis filhos. Raquel, Aluísio, Gabriel, Leonilda, Helena e Lélia. Com seu espírito empreendedor, Figner foi crescendo financeiramente e trazendo para o Brasil diversas novidades tecnológicas da época, como o gramofone e o disco, que ainda eram fabricados em cera de carnaúba e não em vinil. Em 1900, ele transfere sua loja para Rodolvidor, onde inaugura o primeiro estúdio de gravação e varejo de discos no Brasil. Os discos fabricados por Figner nessa fase inicial eram gravados em apenas uma das faces e tocados em vitrolas movidos à manivela. Apesar das limitações técnicas, essa iniciativa representou uma verdadeira revolução para a música popular brasileira, que engatinhava, pois até então, os artistas só podiam se apresentar ao vivo ou comercializar as suas criações por intermédio de partituras e pressas. Mais e mais artistas começaram a gravar suas composições em discos, que eram distribuídos pela Casa Edson, do Rio, e também pela filial que Figner havia aberto em São Paulo. A procura pelos discos cresceu tanto que, em 1913, ele decidiu instalar uma indústria fonográfica de grande porte, na Avenida 28 de Setembro, Vila Isabel, dando origem ao consagrado selo Odeon. A ação industrial de Fred, como era carinhosamente chamado, no tempo em que não existia rádio, tem o valor de nobre apostolado patriótico. Teve a preocupação idealista de distribuir por todo o território do nosso país o patrimônio artístico genuinamente brasileiro. A ação industrial de Fred, como era carinhosamente brasileiro. Foi por volta do ano de 1903 que Frederico Figner foi apresentado ao Espiritismo, por meio de um amigo que lhe frequentava a loja. Pedro Saião, filho de Antônio Luiz Saião, reconhecido trabalhador da Federação Espírita Brasileira e irmão da famosa cantora Bidu Saião. O moço já frequentava a loja de Figner fazia uns dois anos e sempre palestrava sobre Espiritismo e Cristianismo, sem que Frederico se impressionasse muito pelo assunto. Porém, numa de suas visitas ao seu estabelecimento de São Paulo, Figner ouviu a história dolorosa de um empregado seu, cuja esposa se achava gravemente enferma e necessitava de melendrosa intervenção cirúrgica. Ao regressar para o Rio, Figner pediu a Pedro Saião lhe obtivesse receita para a cura da enferma de São Paulo. Veio a receita e a cura da doente, sem intervenção alguma dos médicos. Foi esse fato que inclinou Figner a favor do Espiritismo. A partir de então, já se encontram vestígios de suas atividades junto à Federação Espírita Brasileira. Aí, ele assumiu funções de vice-presidente, tesoureiro e membro do Conselho Fiscal. Além de seus afazeres profissionais, que lhe renderam fortuna, ele mantinha uma coluna no jornal Correio da Manhã, em que divulgava o Espiritismo e presidiu também diversos grupos na FEB e em seu lar. Publicou livros sempre custeando as edições. Foi à Inglaterra e visitou, então, Sir Arthur Conan Doyle e outros grandes vultos do Espiritismo inglês. A alma generosa chegou a acolher em sua própria casa 14 enfermos, vítimas de surto da gripe espanhola que assolou nosso país em 1918 e que conduziu muitos à morte. Se não estava na FEB ou na sua empresa, estava andando de um bairro a outro e levando consolo, medicamentos, alimentos, roupas ou dinheiro aos necessitados. Pelo seu trabalho, se tornou amigo de muitos artistas e vendo a dificuldade financeira de alguns ao chegarem à velhice, ele comprou um terreno e construiu o Retiro dos Artistas, em Jacarepaguá, que existe até os dias de hoje. Seu trabalho em tomar ditado de receitas espíritas e dar passes a enfermos, celebrizou-se em sua época. Chegava a anotar entre 150 e 200 receitas por dia e atender inúmeros necessitados que conheciam sua dedicação pelos jornais. Fred Figner trabalhou até poucos dias antes de sua morte, aos 82 anos, em 19 de janeiro de 1947. Ao se abrir o seu testamento, verificou-se que ele havia destinado parte substancial dos seus bens às obras sociais de Francisco Cândido Xavier. Desencarnado, Figner escreveu sobre o pseudônimo de Irmão Jacob, pela psicografia de Chico Xavier, o livro Voltei, editado pela Federação Espírita Brasileira. Se não deixou uma grande obra literária enquanto encarnado, deixou-lhes o seu testemunho de como despertou na espiritualidade. Trouxe-nos ensinamentos importantes através da autocrítica e reencontro com sua consciência desprendida da matéria. Admitiu os apegos à autoridade e o seu orgulho. E esse então foi o nosso personagem do Espiritismo dessa semana. Frederico Figner. Deixem aqui nos comentários se vocês já conheciam a história desse grande trabalhador do Espiritismo. Eu peço a vocês que deixem o like e compartilhem o vídeo e o canal com seus amigos, em seus grupos e em suas redes sociais, para nos ajudar a cada vez mais divulgar a doutrina espírita. Eu peço também que se inscrevam no canal aqueles que ainda não forem inscritos e ativem o sininho para receber a notificação sempre que publicarmos um vídeo novo por aqui. E nos sigam também lá pelo Instagram, para ficar sabendo com antecedência quem será o nosso próximo personagem do Espiritismo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.